O que você está fazendo aí? Catando coxinha. Catando coxinha? Tem bastante aqui, ó. Tem bastante coxinha. Bastante coxinha para ti? Sim. E depois eu vou levar tudo, 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 tudo para casa. E depois fazer um monte de coisinhas. Agora eu tenho cola quente. Só o fio. Agora tu tem o que que tu falou? Agora eu tenho cola quente. Cola quente? Aham. E aí tu vai colar as coxinhas? Aham. O pessoal gosta de vir durante o dia. Eu espero todo mundo sair para buscar as coxinhas. Tu espera todo mundo sair da praia para buscar as coxinhas? Aham. E hoje tu dormiu só com o barulho das ondas? Aham. Não sei se eu não dormi hoje, né? Eu dormi ontem. Ah, dormi ontem. Vamos dormir de volta hoje. E onde tu está dormindo? Na cama. Na cama? E onde está essa cama? No quarto. Tu sabe onde está esse quarto? De frente para a praia. De frente para a praia. De frente para a praia? E tu sabe aqui onde que é? Lá na praia. Tu consegue achar aqui da praia? Espera aí. Está lá. Está lá? Está dormindo ali de frente para a praia? É. Você vai fazer artesanato com essas coxinhas? Aham. Olha aqui, ó. As coxinhas ficaram sabendo assim. Meu, a Marta vim buscar a gente. Na semana que vem a gente tem que se preparar. Tem bastante que já tem até furinho, ó. As coxinhas estavam se preparando para tu pegar elas? É. Ah, entendi. Tem furadinho. Dá para ver? Dá. Não dá nada. Está escurecendo já. Aqui, ó. Também furadinho, ó. Deixa eu ver. Agora apareceu um pouquinho. Está um pouquinho e dá para ver. Um buraquinho na coxinha. Bem furadinho. Tudo para Joe. Para Joe. E depois, se não tomar fogo frio, eu quero tomar banho de mar. Tu quer tomar banho de mar hoje? Claro. Ah, não. O povo já saiu, cara. O povo já saiu? O povo já saiu? Uhum. Foi muito legal. Olha só que lindo. Sabe que parece um tigrezinho, ó. E ainda está furadinho. E aí? E aí, o povo já saiu. Aham. Ele está usando uma ruína. E aí? 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 É isso ai É assim que envolvisa Então Vou te ajudar aqui a catar as coxinhas Não da, ta escuro já É um pouquinho É isso ai Tchau O que que é isso ai irmão? Isso é um pouquinho de coxinha que eu peguei O que que é? Um pouco de coxinha que eu peguei Sim Só tenho mais 3 Meu chapéu Ainda tive que trazer um pouco na mão ainda Não, mas é pouquinho É pouquinho é? Ai 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 Você quase não nota o meu Não nota é? O que que tu vai fazer com essas coxinhas? Pode ser um pouquinho Vou fazer sininho de fada Vou fazer suculenta Vai fazer suculenta com esse ai? Que suculenta mulher? Vai fazer vazinho então É Choveu tanto? Agora tá mais claro Só isso amor O que que é? Só isso Deixa eu ver Meu Amor É só um pouquinho Só um pouquinho? Essa dona Marta Pode levar seus pés Eu não consigo agora Quer lavar o pé aqui? Agora Aonde que a Marta tá dormindo Marta? Ali ó Aonde? Ali ó Ali ó A Marta tá dormindo ali No quarto do meio No quarto do meio É Martinha Vamos ver se funciona aqui Tem que apertar aqui Quer molhar Marta? Tem que apertar aqui A gente não dropped pro pé Agora a minha vez A minha vez É o meu irmão de areia Quando a minha vez É o meu irmão de areia Agora a minha vez Agora a minha vez Outro pezinho Outro pezinho Vambora Se eu for que a minha vez É o meu irmão de areia Tá bom por hoje esses daí ou tu vai querer mais? Mô, aqui tá o segundo round. Mais ainda? É, porque senão depois as pessoas que fazem artesanato vão cortar muitos vinhos. E se eu dizer pra ti que o bolachão quebrou? Mentira. Então vamos na caçada do bolachão. Aham. Então vamos na caçada do bolachão. Do bolachão. Sobe lá, vamos embora. Tu quer ir mais? Pegar mais ainda? É, só outro bolachão porque eu quebrei três. Não, eu quebrei dois e você cobrou um. Nossa, então vamos lá. Vamos guardar isso aí pra pegar mais. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela passa lá e depois ela sai aqui. Eu acho que está a mesma quantidade, hein? Eu acho que não. Eu acho que sim, hein? Vamos lá. Vamos lá. Oi. 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 Obrigado. 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 Eu acho que aquela lanca é legal nesse daqui. Ela é super moderna. Em meio do som. Eu coloquei as sas, acionando um pouco, para cima o lustro, Parabéns, viu?